Bom dia bom dia então como é que vocês estão? Já agradecendo a Deus por mais um dia de vida? Epa tem que agradecer sempre depois com o ano de 2020 se você acordar mais uma vez tem que agradecer mesmo Já faz um bom tempo, quanto tempo? Acho que faz uns 6 meses, 7, 8, não posto vídeo aqui, nenhum vídeo nem nada Temos uma viagenzinha no meio de uma pandemia por isso estamos vendo aqui todo cheio de máscara Vamos ver como é que é voar com a TAG Tempos de pandemia Teste efeito, não tem um coronavírus Epa, vocês estão vendo lá atrás né? Lá atrás está bem cheio, lá não tem aglomeração Mas pronto, esse voo promete Um voo durante a pandemia Estou tímido, nunca mais falei aqui para vocês na câmera 8 meses depois de não gravar para vocês Mas esse voo promete Havia deixado cair do meu ticket Como é que isso é bonito, eu estava com saudade disso Uau, já não sei lá bimbar o quão é bom ter essa visão Hoje será um voo de estreia Ou seja, eu vou estrear O voo já foi estreado, mas eu vou estrear O novo avião da TAG Que é o DASH Que foi recebido no dia 23 de junho E hoje eu estou aqui para fazer o teste Durante esse tempo que eu fiquei parado, parado Eu estou fazendo o teste E nada melhor que eu vou nessa altura da pandemia Então... Prontos Estamos prontos para voar? Vamos ver, mas antes eu vou comer uma coisa Pelo menos um café parceiro Estão amando para esse voo incrível Que foi tanto tempo Em plena pandemia Então enquanto eu vou tomar um café E você não espera muito Se inscreve no canal Deixa seu like E se puderes comentar alguma coisa Para ver o que achaste com esse voo Mas a vontade para comentar Eu estou meio tímido Porque aconteceu muito tempo E por incrível que parece que não tem ninguém Não tem ninguém a me olhar Estou completamente sozinho Parece que eu vou lá sozinho E... Mas está tímido Então... Epá Esse voo vai ser incrível Então... Deixa o seu like Eu vou tomar um café E... Vamos no ar Tá, tchau 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 Obrigado por assistir. Para reforçar a frota de aeronaves da taglinha 08 da Angola, em 2018 foram encomendadas 6 aeronaves do tipo Dash 8400 à fabricadora canadiana Bombardier. Pois é, esta é a primeira das 6 aeronaves a chegar em Angola em junho de 2020, com capacidade de poder transportar 74 passageiros, sendo desde 13 em classe executiva e 64 em classe econômica. O Dash é uma aeronave de modelo Turbulence de asas alto de médio porto. As aeronaves foram adquiridas com o propósito de operar em rotas domésticas em algumas regiões de África, reaussando ainda que anteriormente a taglinha 08 da Angola operava em rotas domésticas com os voos do tipo Boeing 737-700, no qual seu custo é bastante alto em cooperação com o Dash 8400. O que quer dizer que posteriormente os voos 737-700 deixarão de operar em rotas domésticas e passarão a operar apenas em algumas regiões de África? 847-300. O que é que quer dizer? 1037-700. O que é que é que pode dizer, isso é tão pequeno. Pessoal descobri que afinal Nós estamos na executiva. Mais uma seguidora. Estou feliz, estou feliz. Quero ver. Não, como quer mesmo? Quero ver. A primeira vez o voo chegou. O que? Serviço de bordo. Exatamente. Vamos oferecer o serviço de bordo. Lembrando que estamos na época da Pabininha do Covid-19. Então estamos em serviço de bordo. Não, não pra eu comer. Será mesmo de bordo? Ah, tá. É melhor que nada. Eu não vou ficar ensinando. Agora, eu tenho 2 goleiras para poder ver, em outra coisa, porque a câmera tá meio espaçozinho. Não dá pra protecting, mas não dá quando em casa. Uma ropa, a xíbia, Esse novo aqui é um caminho bem diferente, você vê bem, bem conforto, tem um espaço novo no espelho, posso ficar novamente, posso baixar aqui, um pouquinho na região, posso baixar novamente. E temos aqui a cadeira, bem novinha, punidinha, e temos aqui as informações onde ele está sentado enquanto estiver sentado, então aqui é isso que toda a gente sabe, qual é de salvar a vida naquilo, bom? E o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos o catálogo de segurança, o DAS 8400. Por agora o catálogo de segurança de acesso que estamos sentado, lembrando que esse aqui é o DAS 8400, A nova aeronave é uma balada que chegou no dia 23 de junho, e pronto, esquece muito o que chegou, a consegue ficar no centro, a abrir, e a consegue avançar no tempo, E o golpe é super boa, é a demandação que vocês vão gostar muito, espero que vocês também vão gostar muito, vamos aproveitar o gol, E lembrando que aí eu não me inscrevi, então se você não é inscrito, inscreve agora no canal. O que seria do Daniel do DAS 8400, se não é redor na casa de marco? Sim, exatamente, eu estou aqui no Pepe do Banheiro do DAS, vamos ver a imagem só para mim, eu vou mostrar o que é que ele quer. Oito, quatrocentos, como você tem tudo ali? Eu sou pequeno, eu não sei bem pequeno, mas é bem compacto e bem pequeno, é um pecho assim, né? Temos aqui a pia, a pia, a pia, a pia, a pia, o gel, a pia, e por final eu vou fazer uma, vou dar uma faciazinha, temos aqui o sabão, o caminhete, o cordonopo, a área, o abrigênio, o pão, o sabão, tudo aqui. Muitos metros, não sei, mas eu sou pequeno, eu sou pequeno, imagina você como é que ficava aqui, higiênico, tudo preparado para o coronavírus. Até hoje, eu não consegui me entender como é que ficava aqui, uma coisa tão enorme, uma coisa tão pesada, não sei quantos deumetros da terra, esse som. Isso é incrível, a ciência é incrível. Claro, deve ter o estado permitido, a ciência vai fazer mais longas. É pesado isso. Mas pronto. Eu vou para a minha cidade de Natal, vou visitar a minha mãe, com esse nome. Já faz 10 meses que não vejo eles. E geralmente eu faço essa visita com a impressão, que é no meio do método do ano, no final do ano que eu vou passar lá, às festas. Entretanto, esse ano, eu vou precisar causar a pandemia do convite, fechar-me todas as cenas. Então, a pandemia não está passada, a pandemia não está passada, eu não acho que é engraçado na minha cidade. É tal, eu não vou decidir, precisamos esperar até a pandemia passar, eu vou estar aqui sozinhos, não vou ver ninguém aí, não vou ter saudades. E não podemos esperar pelo mesmo tempo. Então, nós temos segundos de vida, então temos que aproveitar todos esses segundos de vida que a gente tem para poder, para poder, para poder, para que a gente tenha mais próximo. Então, eu sei que não gostar de uma boa época, mas é uma boa época. Mas é uma boa época. É, mas também não podemos estar bastante, mas não sabemos quando. Não sabemos quando. Isso aqui irá acabar. Então, se temos a oportunidade de todas as famílias que mais amadas do estado. Mas, tendo sempre, aprendendo sempre com a ideia, sempre, ah, não sei o que. Já faz 10 meses, depois de 2 meses que eu não vejo. E aí, sim, o que é? Pema, como é, que é uma bota alas do estado para poder? Aí você tem algum tempo que nos vemos. Então, eu sei, mas, fiquem aqui. Eu sei lá, eu sei lá. Mãe, mamãe, irmãos, estou a chegar, 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 e assim foi, mas o vídeo para vocês aqui, quando quer voar com a nova vontade, com a nova, com a nova, avião, tanque, que é o Vasco aí, com a vacina, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você não gostou, deixe seu like, antes de se inscrever no canal, vai demorar um pouquinho para ter conteúdo, nunca passe, vamos sem pandemia, novo, mas vamos só os fósseis possíveis, para poder visitar a outra cidade de Andalá, para vocês conhecerem, então, muito obrigado, deixe seu like, comenta com a minha filha, e é só o começo. Nós estamos no último lugar, então você é o último a sair, vocês, como vocês já sabem, quando o avião pôr, todas estão preocupadas para sair, quando o avião fica tranquilo, isso é isso, e todos querem sair, então você é o último a sair com mais calma e tranquilo, então. Este foi um voo super incrível, epá, está aqui, está de parabéns, por essa aeronave, o Dash, desculpa, o Dash é super incrível, então que voar, vou voar 5, 6 vezes, por ser mais. Just can't wait, I can't wait, I can't wait, I can't wait. Do you know, do you know, it's gone?